Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene E bom atendimento Olá, no oferecimento Da Karine Lessa Confecções Neguinhos Lanches E Restaurante e Max Min Club Tá começando mais uma edição do nosso programa Com as seguintes manchetes Peladeiros do Max Min Club Arrecada cesta básica Para Fazenda São Francisco de Assis Vamos bater um papo com o diretor E você vai ficar sabendo tudo Sobre esse evento E mais, vem aí a 12ª edição Da Corrida de Santos Reis Uma das mais tradicionais De Montes Claros E também o 1º trilhão Nós convidamos Tico Cordeiro Do Radical Norte X A bater um papo conosco E vai falar desse evento Essa e outras notícias Agora no nosso Momento Esportivo Será realizado no próximo dia 30 Lá no bairro Santos Reis Durante as festas do bairro O 1º trilhão Nós convidamos Tico Cordeiro Que é o responsável por eventos de módulos Em Montes Claros No Norte de Minas E também lá na festa do Santos Reis Para falar desse evento E também da corrida Meu amigo Tico Cordeiro Radical Norte X Primeiro, nós parabéns Foi o aniversário do seu Essa semana Felicidade Muitos anos de vida Parabéns Fazer aniversário Final de ano É bom Já está em clima de festa É muita comida É muita bebida Né Tico Qualquer lugar que a gente chegue A festa Deus te ilumine Muitos anos de vida para você Continua esse cara bacana aí Tico Obrigado Rubão Agradeço sempre pelo apoio de sempre Você é um cara que Você é um dos caras que Faz o esporte aqui De Montes Claros Obrigado Você também Você é um cara responsável Você, Janjão E vários outros Cristiano Gilvan E vários outros parceiros Que realmente faz acontecer Cristiano lá com o bloco de Vendetta A gente aproveita E mandar um abraço para ele lá Tico, queria que você falasse Primeiro trilhão Explicar para o telespectador O que é o primeiro trilhão Trilhão vem de trilha Uma trilha grande Que vem um grande número De treieiros Que gostam de fazer esse passeio Pelas trilhas rurais Na zona rural E de moto De moto Vou explicar quem é de moto Não é de bicicleta Tem trilha de bike Tem trilha de moto Então trilhão Que é uma trilha grande Que vai vários participantes Tem trilhões aí Que dá até 500 participantes 600 participantes Tem trilhão Aqui no norte de Minas Tem um trilhão em Porteirinha Que é um dos maiores Que tem em Minas Gerais Porteirinha é a cidade Realmente tradicional Nesse evento Porteirinha, Teubeiras É verdade Porteirinha nesse aspecto Tem o apoio da administração Tem uma associação De motociclista Que eles tem uma dedicação Muito grande Para fazer uma trilha lá Então faz um evento Muito bacana Além desse evento A gente sabe que vocês estão fazendo O valor da inscrição É 50 reais Não é isso? Isso O valor da inscrição Com direito à camisa 50 reais Era o primeiro lote Agora a gente esgotou O que tinha direito A essa camisa O segundo lote É 40 reais Mas sem a camisa E essa arrecadação Vai ser para alguma entidade? Sim Parte dessa arrecadação O que foi arrecadado No evento O evento é totalmente beneficente O que foi arrecadado Será para os custos E o que sobrar Vai comprar um material esportivo Para a escola Escola Estadual Francisco Lopes da Silva Ah, no Santos Reis Lá no Santos Reis Com isso lá Eu estive visitando lá Vi lá que as condições Da garotada Praticar atividade esportiva É bem precária As bolas estavam Tudo estragadas É verdade Não tinha rede No gol e tal São condições bem E é uma escola estadual Ou municipal? É uma escola estadual Às vezes a pessoa Pode até falar Mas é uma escola estadual O governo não dá apoio e tal A gente viu Que o ano passado Por exemplo Foi uma crise financeira No estado Esse ano também Os professores não receberam Até hoje Os professores não receberam Então não vai ser um problema Que vai ser resolvido Da noite para o dia Então cabe a gente Que gosta do esporte Que gosta da região Que pode ajudar de alguma forma Cria algum É, eu também acho Eu acho que a escola Mesmo ela sendo pública A comunidade tem a obrigação De cuidar dela É verdade É, fazer ela ficar bem limpa Com os equipamentos Em condições de uso Porque ela tem um desgaste natural Às vezes a própria criança Ou adolescente Ou o próprio equipamento Com o tempo de uso Ele vai deteriorando Vai quebrando Então se a gente pode fazer Alguma coisa aqui para ajudar Para a gente é um prazer E na escola estadual Francisco Lopes da Silva Em especial Para mim é um prazer maior Porque eu estudei lá Quando menino Então Agora vamos poder retribuir De alguma forma Você estudou nessa escola Quando ela era lá perto do morro Ou lá perto do Ceama Quando isso Quando ela era no pé do morro Lá perto do Ceama Eu conheço lá Eu fui lá nessa época Quando eles estavam lá Na prefeitura A gente ia levar material esportivo Ela era tímidazinha lá No área pequena Diz as pessoas que lá Era um clube de tiro de guerra Uma coisa assim Depois fez a escola Zé Tico Quem quiser participar do trilhão Como que ele faz Ou não dá tempo mais? Quem quer participar Pode fazer inscrições Comigo As pessoas já tem os contatos Através das redes sociais Instagram Facebook E tudo E pode fazer inscrição também Na Tiago Motos Que fica na Avenida João XXIII Já é conhecido lá Pode fazer inscrição lá E pode fazer também no dia Se chegar um pouco mais cedo Outra coisa O trilhão A pessoa vai sair daqui Ela vai ter uma rota Para ela seguir Porque o trilhão É regularidade Não é isso? Ou não? O trilhão Ele é Antigamente falava De duro de fita Duro de passeio Ela abria uma fita As motos saiam E ia fazer aquele passeio O trilhão é isso Ele tem um percurso Sinalizado pela organização E os motoqueiros não sabem ainda Não sabem ainda Alguns já prevê Porque conhecem as trilhas da região Mas a gente tenta fazer alguma coisa Inédita para o dia Para dar uma emoção a mais Mas aí sai da Praça 6 de Janeiro Que é a Praça da Igreja de Santos Reis Vai sair lá Oito horas da manhã Vai receber a bênção do padre Falando nisso Mandar um abraço Para o padre Ailton Lopes O cara é muito bacana Que apoia todas as atividades esportivas Que a gente inventa De querer fazer na festa E ele está muito feliz De receber esse trilhão Que vai ser o primeiro Então o primeiro Nesse período que ele está Aí o filho não para mais Com certeza não vai parar mais Então sai da Praça da Igreja Vai fazer as trilhas tradicionais Passa no conhecido Guiné Que o pessoal tem um pântano lá Muito úmido O pessoal já conhece E depois sai na região das Cabeceiras Na região do Nova Esperança Dá uma volta Até sai no Distrito Industrial São quantos quilômetros? São cerca de 40 quilômetros de trilha Entre trilha Uma trilha mais leve E uma trilha mais pesada Aqui também tem aqueles outros Que tem menos experiência Então vai passar por uma trilha mais leve Vai estar só Mas sai todo ao mesmo tempo? Sai todo ao mesmo tempo Aí o que diferencia É a sinalização nas trilhas Por exemplo Tem umas faixas brancas Que vão ser colocadas Nos lugares onde as trilhas São mais leves Tem umas faixas vermelhas Nos trechos mais pesados Aí o cara que está iniciando agora Como é que você vai identificar Quem é mais leve E quem é o mais experiente? Aí vai dar decisão dele mesmo Ele vai chegar em determinado ponto Onde que ele vê Que tem uma sinalização vermelha Ali é mais pesada Ele já sabe Ele já tem explicação disso? Tem explicação disso Na hora antes de sair Todos vão receber a instrução Quando ele escreve É passada essa informação para ele? Também Ou é na hora na saída? Na saída Tem as instruções Tirado ali uns 20 minutos De passar instruções Para todo mundo e tal Ele já está bem... Cada moto tem seu GPS Não tem? Não é isso? Não Aquele GPS é mais marcado Para o Indurbo Aqui o Indurbo de regularidade Ele é diferente Ele tem um tempo determinado Para a pessoa cumprir E já fala regularidade Porque o cara quer acelerar demais Talvez vai passar do tempo E vai perder ponto Isso Ou o cara também que não acelera nada E não anda nada Também vai perder ponto ao mesmo tempo Então ele tem que manter uma regularidade Aí já é uma competição E o trilhão não? O trilhão não O trilhão não Vai ter gente que vai chegar rápido Vai ter gente que vai demorar muito para chegar Mas a gente espera que todos chegam Chega num local Como que é o critério? Quando ele vai sair? Ele recebe uma planilha? Recebe um mapinha Um mapa Um mapinha Só para ter mais ou menos o norte Para onde é que vai É, mas não tem o tempo Que ele tem que chegar Tipo a regularidade A gente prevê que vai sair todo mundo 8 horas da manhã E devem chegar por volta de meio dia Onde vai ter a confortabilização Tem uma parada Que geralmente quando o pessoal sai de moto Geralmente para no local Que tem o tradicional frango Para ter aquele frango em caipira É, já conhece Tem alguns botecos assim Na beira de estrada Que eles param Tomam alguma coisa Comem alguma coisa E no meio também da trilha Tem um ponto de apoio Tem uma tenda com água E alguma coisa Com carretinha Para trazer alguma moto Que quebrou Alguma coisa assim, né? No meio da trilha Tem esse ponto de apoio também Tem um, vai ter um vencedor Ou é um passeio isso? Não, é só passeio Só passeio Não tem vencedor, né? Não tem vencedor Trilhão é festa mesmo É festa mesmo Então não adianta Que eles querem sair na frente Correndo não Não, não Se quiser parar todo mundo Todos de uma vez Nesse local Desse frango tradicional Pode parar? Pode parar Pode parar Trilha, o bom de trilha é isso Eu também gosto de fazer trilha E eu não penso em velocidade nem nada Eu gosto de trilha Para sair observando a paisagem Parar ali Ver uma amiga ali Caindo, levantando Essa que é a graça de trilha Então não bater aquele negócio Que eles querem sair na frente não Não, não tem nada Não pode sair todo mundo Batendo papo Gozando Buzinando Aí de vez em quando Um para no meio do caminho lá Vai ter algum morrinho Para subir Alguma coisa assim, né? Aí os outros param Para ver quem vai dar conta mesmo E é só gozação E tem aquele desafio Eu não consigo subir Eu vou conseguir Abriu o caminho Todo mundo vai E agora que todo mundo tem celular Todo mundo para Quer filmar É verdade Eu fico torcendo Para que o outro caia Tá certo Nós estamos batendo papo Com o Tico Cordeiro Do Radical Norte X E coordenador Do trilhão Lá do Santos Reis E também da Corrida Nós vamos para o intervalo No próximo bloco Nós vamos comentar mais Sobre o trilhão E a 12ª edição Da Corrida de Santos Reis Já já a gente volta Da Corrida de Santos Reis E aí